Fala, pessoal que tá assistindo aqui o Reacute News, esse aqui é mais um vídeo do nosso sábado animado dessa semana. Eu peguei aqui um vídeo que se chama Meu Primo Era Uma Peste. Então antes de conversar, já desce e clica para se inscrever. Só os inscritos mais fodas deixam o like agora no começo do vídeo. E confere também o meu segundo canal, o link tá na descrição. E vamos começar em 3, 2, 1. Estou tão feliz por ter agradado vocês. Eu tava com tanto medo de me apresentar. Obrigado pelo seu abraço. Eita! E é por causa de vocês que eu tô aqui de volta! Do seu amigo de sempre, o Homem-Ari... Até parece. Sou eu, Dookie! Hello, Darlens! Uh, super bom dia ficar com essa roupa, né? Olha como eu tô zega. Ai, nem parece que eu sou uma caveira. Eita! Eita, virou Crash! Mais fabulous! Oh, yes! Então, Darlens, feliz ano novo! Feliz 2017! Mas diga aí, viajaram, ficaram em casa, me conta. Bom, ano novo, vida nova. E falando em vida nova, me lembrei de quando eu era novinho. Eu sempre fui uma criança quietinha, inocente, comportada. Só que eu era isso tudo a ponto de ser burro! Asa, jureque! E por eu ser essa mulinha, se aproveitavam da minha nobreza. Tinha um primo meu que era uma peste! Quando eu era pequeno. E eles sempre se aproveitavam da minha inocência. Nós dois estávamos brincando na minha casa. E eu, como qualquer criança dessa idade, que recebe um amiguinho, coleguinha, o priminho em casa. Eu mostro tudo o que tem. Eu tinha um álbum de figurinhas, que o tema eram aqueles desenhos que passavam na TV aberta. Aquela época super legal, que passava anime na TV, sabe? Ahn, TV Globinho, no programa da Eliana, que acho que na época se chamava Eliana e Companhia. Ah, eu não me lembro, acho que era só Eliana. Bom dia e Companhia. Bom, era muito legal. Pena que meus pais não podiam me dar muito dinheiro. Ou seja, eu não tinha muitos no álbum. Ele logo cagou pro meu álbum. Eu, desesperado pra chamar atenção, resolvi mostrar meu estojo. Maldita hora! Tinha um corretivo lá dentro, e um lápis de cor bugada. Ele era da cor marrom, mas pintava rosa. Quem entende? Adivinha o que aconteceu quando a criatura viu o corretivo. Deu ver, deu ver! Não, vai sujar tudo! Deu ver, deu ver! Não, tu vai sujar! Deu ver! Não, suja! E aí, travamos a batalha dos mil dias. Eita! Não pegarás o corretivo! Devolva-me! Preciso dele! E o que aconteceu? O cão teve uma ideia. Você é besta! Eu queria te ajudar! Hum? Você tem um lápis premiado e nem sabe! Eita! Como assim? Você sabia que se você pintar um lápis desse de branco, e dá para o homem da venda, ele te dá um tantão de figurinha? Hã? Ah! Sabia não! Desculpa! Pode pintar! Ele destruiu todos os meus lápis com o corretivo. Nossa! Parecia que um pomo de 200 quilos com diarreia tinha passado por ele e deixado sua marca. Preciso contar que a Antinha foi saltitante no dia seguinte com o estojo pingando o corretivo para comprar figurinhas. A minha sorte é que por eu ser tímido demais, eu parei na frente da venda e fiquei com vergonha de entrar. Até porque o homem da venda, né, não tinha uma cara muito confiável. No final, fiquei sem figurinhas, fiquei com um monte de lápis de cor pintado de corretivo. E bom, minha inocência e burrice foram preservadas porque a mulinha continuou sendo enganada por muito tempo, como no dia que meu primo disse que sabia fazer um teletub, no dia que eu achei um creme para pentear cabelo, mas não era, no dia que eu inventei de passar tro... Ah, bom, não são outras histórias. Espero que vocês me apoiem a continuar contando elas. Não se esqueça de dar o seu like e se você não é inscrito, inscreva-se para se tornar um veneziano. E para ajudar o Duque Aranha e o seu porquinho, Harry Porco Aranha, era para ser só porco aranha, mas eu não tinha caneta vermelha, então ficou como um Harry Porco Aranha. Ah, todas as minhas redes sociais estão aqui embaixo, incluindo o grupo do Saga Veneza. Espero vocês lá. Vai, Harry Porco Aranha, canta! Harry Porco, Porco Aranha, sempre luta, sempre apanha. Muito bom. Tem vassoura para voar, mas não sai do lugar do cuidado, com Harry Porco Aranha. O gato olhando, tipo, que troço é esse aqui? Pô, sacanagem esse primo aí, hein? Nunca achei que a timidez fosse ajudar tanto uma pessoa igual aconteceu com você. Porque, sério, se você entra com um monte de lápis pintado de branco e fala que é para trocar em figurinha, acho que o cara ia rir da sua cara. Fala, moleque, sai fora. A gente estaria traumatizada até hoje. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem mais vídeos assim aqui no canal, deixa um like nesse vídeo para saber e me fala qual outro que vocês querem que eu assista. E se você gostou, se inscreve no canal. Espero te ver no próximo vídeo e tchau!